Bom dia, maravilhosos e maravilhosos! Tudo bem com vocês? Um ótimo sábado para vocês! Gente, eu comprei umas bolinhas de Natal, quer dizer, porque tá precisando, né, pra completar ali a árvore de Natal, porque eu não tenho, as bolas tá tudo quebrado, por isso é até só tudo fora. São bolas velhas, então eu comprei essa caixinha, aqui, que ela tem estrelinha e tem bolinha. Aí eu comprei rosê, né, um rose gold, né, um rose gold, e eu vou colocar aqui na árvore. Então, é o seguinte, ó, tem a minha árvore, ela é branca com dourado, tem um dourado e tem um rose goldê. Aí eu vou, assim, vou completar, né, porque eu não quero muita coisa não, sabe, eu quero pouca coisa. Como tem essas florzinhas, né, que ela é rose goldê, eu era pra ter comprado também umas vermelhinhas, mas eu não, não comprei não, comprei essa daqui, eu vou botar uma estrelinha, as estrelinhas também, e vou colocando. Deixa eu ver aqui. Eu botei já umas bolinhas, ó, botei, ó, estrelinha, né, duas bolinhas. Agora, tem duas aqui, ó, estrelinha, ó, veio com defeito, ó, essa daqui não veio a ponta, tá vendo, gente? É assim, não veio, essa daqui também tá quebrada, ó, a ponta, ó, eu vou ver se eu arranco de alguma bola aí, e coloco, dá um jeitinho aqui pra ver, né, se eu coloco. Tem essas estrelinhas aqui também, vou colocar, colocar as estrelinhas, né, e as bolas. As bolas, assim, se eu não poder colocar as bolas, eu posso tirar, ao invés de botar aqui, e botar, eu gostei dessas estrelinhas, ó, essa nem tanto, mas essa aqui é o melhor, que eu achei mais bonito. Já coloquei todas as bolinhas, só não coloquei essas duas estrelinhas aqui do check-in, não coloquei, porque não tinha como fazer, né. Pronto, aí já tem as bolinhas, todas as bolinhas aqui, ó. Eu não quero muita coisa não, mas pelo menos tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, né, junto com as estrelinhas, as bolinhas, as estrelinhas, aí ficou bom, ficou bonzinho, assim, ó, né, assim, douradinho, ó. Apesar que essas bolas vermelhas também, né, deu um pouquinho de destaque, apesar que se eu colocasse mais, umas três bolinhas vermelhas também, assim, um pouquinho, né, pequenininha, essas assim, é porque essas aqui são grandes, olha, ela não tem mais o pininho, tá vendo? Aí eu deixo aqui, essa aqui, né, quebrou, né, não tem como, aliás, tem umas estrelinhas aqui, tem uma, essa aqui pode colocar, acho que eu vou colocar ali, a outra, aí tem duas, ah, foi duas que eu coloquei, que eu amarrei, terminei amarrando e colocando, aí tem essas duas aqui, eu vou ver se eu coloco, ela não tem, ó, só tem um fiozinho, eu não sei onde foi, onde que eu vou botar, eu vou botar só uma, o resto eu deixo aqui, vou deixar essa aqui dentro, vou deixar ela lá dentro, e vou colocar só essa, Pronto, gente, que eu coloquei, eu coloquei as estrelinhas aqui, ela, então é isso aí, né, daqui a pouco tem mais coisas, fica aí, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse canal, quem é novo, está chegando agora, gente, compartilha esse canal, para poder esse canal crescer, e eu preciso de horas, tá certo? Então, pronto, aqui, fica assim mesmo, ó, aqui não dá nem para você, para eu colocar aqui não, porque, deixa aqui, né, então é isso mesmo, fica aí, ainda tem mais coisa, tá certo? Olha aí, gente, como fica bonita, velinha acesa, tá vendo? Fica muito bonito, uma árvore natal, acesa, tá vendo que eu deixo o ventilador aqui, por causa do calor, que é demais, olha, a árvore natal está ali, ligada, olha, ficou bonita assim, tá vendo? A gente pensa que é uma, é de verdade, né, mas não é não, ela é realmente uma, uma pilha, viu? Olha como ficou bonita, né, gente, olha, pensa que é de verdade, né? Olha como ficou bonita, né? Quando tiver natal, camisa posta, bonita, né? aqui vai ficar bem bonito, tá vendo? Eu tô assistindo um videozinho aqui, dessa pessoa, não sei se vocês estão vendo aqui, tá ruim esse telefone aqui, é um video de uma, pois é, gente, aqueles que, esqueci aqui, o nome que eu, o video que eu tô assistindo, esqueci, não sei se dá pra ver não, ó, assim, tá vendo? É dessa. Então, é isso aí, gente, fica aí que tem mais coisa. que que você tá fazendo, a lei de Laura também, a lei de Laura também, lei de Laura, ó, bom dia, amor, bom dia, maravilhosa, bom dia, bom dia, bom dia, vou tomar meu café da manhã, tá aí mulher, peraí, sai, sai, pode não, tomar aqui meu café da manhã, né? já é umas nove horas, querendo dormir muito, muito mesmo, mas, como o povo aqui, bem cedo, que o povo chega, começa a fazer, pe, 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 aí eu me acordo e não durmo mais, gente do céu, a gente fica com a vontade, né, gente, de dormir assim, aí o que que faz, aí eu não posso, aí eu não durmo mais, aí nisso, eu não consigo dormir mais, quando eu me acordo, aí já era, ó, eu tava com formiga, que é esse meu filho comeu aqui, e não lhe fogo, agora tu percebeu que tá com fomeiro, que é com o varro, então é isso, um abacaxizinho, danonho, esse danonho é tão gostoso, é com maracujá e cereais, delícia, delícia mesmo, então gente, vou tomar o cafezinho, pra, pra aí eu poder, fazer as coisas, né, botar a capa, porque ela sujou a outra capa, ó, aí eu tirei pra lavar, e eu vou botar de novo a capa, então, por isso eu vou comer aqui, abacaxizinho, tô aqui, tô aqui, tá coladinha, minha irmã, chamamos, galera, mas não, não, ela vai dar uma, agora não, vou botar, hidratação, dá na, dá, eu vou botar pra você, Agora eu vou me encontrar com uma outra pessoa lá no parque de choque, outra colega minha também. Viaja de encontros, hoje é dia dos encontros. Daqui a pouco vou almoçar. Eu tô com as coleguinhas aqui, minha irmã, olha ela, é aqui ó, aqui eu tô no parque de choque. É aqui ó, aqui ó, aqui ó. É aqui ó, aqui ó. Gente, eu tô profetizando. Olha esse carro, é o novo modelo de 2024. Que marca é esse? Que marca é? B-ID TAN. Ah, é o áudio, é? Áudio? Não, ele é o TAN. É o TAN. Olha, câmbio automático. Olha, bota aqui o cotovelo aqui. Olha, tem umas caixinhas aqui de lado. Tô profetizando, né? Tô profetizando, viu gente? Ó, aqui os câmbios eletrônicos aqui. Não, eu já vi o carro andando assim, de repente. Não. Onde é que liga? Olha, menina. Tô profetizando no freio. Sim. E aqui o start stop. Pode apertar, start stop. É, ele é 100% elétrico esse. Olha, gente. Minha nossa. Olha que chique. Olha. Pense. Vamos profetizar. Olha que chique, menina. Olha. Aqui tem câmera. Olha, tem até celular. Cameral e traseiro. Olha. Olha e eu aqui, olha. Profetizando. Ui. Tô profetizando, gente. Olha. Tá vendo, gente? Olha. Profetizando. Menina, que lindo. Amei. Olha. Tira a foto. Onde é que tira? Quem é? Nunca tem medo, olha. Olha. Ficou bonito, olha. Olha. Olha que chique. Bora, volta. Como é que volta? Chega. Vamos pra lá. Olha. Olha, minha profetizando. Profetizando. Olha, menina. Que chique. Tá vendo, gente? A gente tem que profetizar no carro. É couro mesmo, viu, gente? Couro. Até o ar-condicionado já tá funcionando. Olha o que ele abre também. Isso. E é. Ai, que chique. Menina, pelo amor de Deus. Tem que profetizar. Olha, menina. Olha. Olha. Pensa, gente. Olha. Que chique, olha. Pensa andar assim com o teto solar. Gente do céu. É no espelho, né? Acho que a pessoa tira a foto. É no espelho, né? É. Olha que chique. Dá pra fazer vídeo de conferência. Ai, que nem sabe. A pessoa pode até fazer um vídeo. Pode fazer um vídeo. Olha, até o teto solar. Gente do céu. Tô profetizando. Melhor pra ter quente me conta. Olá, maravilhosa. Tudo bem? Bom dia pra você. O alto vai ser na segunda-feira. Tô aqui. Me acordei com o barco. Me acordei com a pessoa batendo na porta aqui na minha casa. Então, gente. E aí, veio o rapaz, né? O montador aqui. Tá montando a mesa. Né? E vai ficar bem bonita a mesa, viu? A mesa. Aí, depois eu boto uma sala, né? Depois que eu amo de montar. Aí, eu vou ver se é uma sala bem arrumadinha, bem bonita. Gente, a mesa já tá pronta. Aqui a mesinha. Eu tirei a outra, né? Que tava aqui. Botei o sofá pra cá. Aí, essa aqui, eu vou deixar ela aqui. Olha, gente, como ela é bonitinha. Ela é pequena, viu? Ela tem um... É um e vinte. Eu acho que é um e vinte. Eu acho que é um metro e vinte. Por oitenta, né? Quatro cadeiras. Tá vendo? Os peizinhos dela. Eu achei bonito porque tem esses peizinhos assim. Certo? Agora, depois, gente, eu vou comprar um sofá pra botar aqui, certo? Aqui. Esse aqui, eu vou dar pra alguma pessoa. Eu vou dar pro meu amigo, né? Dar pra ele. Porque eu não vou querer, né? Assim não, né? Mas... Eu vou ver. Certo? Ó, como ele ficou bonitinho. Botei um enfeitezinho, ó. Tá vendo? Ficou bem bonito. Não ficou, gente? Coisa gracinha, ó. Ficou bonito, né? Aqui. E a fá fica mais bonita quando eu tiver... Comprar um painel pra colocar aqui. Um painel ripado. Boto aqui. E... Compro ele, o painel ripado, junto com o rack. Certo? E o sofá aqui, ó. Nessa posição aqui. Aí vai ficar bem bonito, gente. Agora, quando eu ocupar o painel, né? Ripado com o rack, eu vou tirar... Esse negócio daqui. Eu vou tirar. Eu vou tirar esse. E vou tirar aquele dali. Né? E vai ficar assim, viu, gente? Olha, eu gostei, né? Agora, eu era pra ter escolhido uma cor mais clara, né? Uma corzinha mais clara. Mas essa cor também tá bom, né? É um marronzinho clarinho. Um cremezinho, né? Ó, tá vendo? Ficou bem bonito, né, gente? Bonito mesmo. A gente tem que profetizar todas as coisas boas na vida da gente, né? Tem que profetizar pra poder as coisas boas virem pra nossas vidas, né? Olha, o que eu tô pensando, que tem lá na casa Guido, que eu comprei essa mesa, na Guido, tem uns ripados. Aí, eu vou tirar a medida aqui, altura. Porque se o ripado que tá lá vir até, pelo menos, até a metade aqui, ó. Aí, se eu botar o rack, ele, ele fica o rack e o painel tá aí em cima, né? Aí, eu tenho que ver o tamanho do painel que tá lá e o tamanho daquim também. Certo? Aí, eu tiro essas coisas todinha que tá aqui, ó. Que eu não quero mais. Né? Eu tiro tudinho. Aí, eu guardo essas pranchas aqui, essas pranchas aqui, eu guardo. Boto em outro canto. Essa daqui também. Eu tiro, eu tiro tudo, né? Essas coisas aqui, tudinho eu tiro, né? E o sofá é o do meu amigo, ó. Quando eu comprar um sofá novo. Em nome de Jesus, né? Então, aí, por diante, eu vou levando a minha casinha assim, né? Vou levando, né? Assim, devagarzinho, vou comprando as minhas coisas. Isso aqui foi a meu, né? A meu. Que ruiu aqui as pontas, o sofá novinho, ruiu. Mas, é assim, viu, gente? Né, meu? A meu faz as coisas erradas. O espelho ficou ali, ó. Né? Que eu botei aqui. Espelhei as minhas plantinhas tá aqui, tá bom? Então, ficou assim, gente. Tá ótimo. Pra quem não tinha mesa bonita, né? Pelo menos, eu tenho uma mesinha bem arrumadinha. Então, deixe seu joinha. Se inscreva aqui. Que a Novo tá chegando agora. E compartilha este canal. Pra poder esse canal crescer. Eu quero horas, gente. Horas e horas. Certo? Tem que assistir por completo o vídeo. Certo? Ela é de Laura. Ela é de Laura. Ela é de Laura. Ela é de Laura. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou andar, eu vou lá no carrifo aqui de lado. Eu vou ver os preços de uma mesinha pequenininha, mesinha diária. Porque eu quero fazer estilo uma área gourmet lá pra casa. Aí eu quero... É... Olha o Papai Noel. Aí eu quero, gente. Bem, gente, eu tô aqui no Carrefour. Eu não sei qual é o lado que tem... É... Gostei. Tem essas aqui também, cobridas. Olha, negócio de tábua. Olha. Gostei. Petisqueira, 39. Vou fazer essa aqui, em petisqueira. Aqui as bandejas, sinto e poucos. Aí, vamos ver aqui. O negócio aqui é ali, ó. Vamos ver aqui. Tô pesquisar. Gente, é o seguinte. Eu tô querendo... Olha, essa aqui. Conjuntinho dela. Custa 519. Não é o conjuntinho dela. Né? Tem essa aqui, que também eu gosto muito dela. Aqui vem as duas cadeirinhas e a mesinha. Né? Aí, custa 719. Pode até parcelar, né? E tem essa aqui também, né? Também, que fica bonitinho. Deixa eu ver. Essas daqui também tem vermelha dela, tá vendo? Vermelha. Essa aqui, custa 8 centímetros. Eu não sei por que essa é cara. Tá vendo? Custa, né? Eu não sei que... Porque ela é cara. Porque aqui, ó. Eu prefiro mais essas cadeirinhas aqui, ó. Né? Com essa mesinha aqui, achei bonitinho, né? Com essa mesinha. Aqui, ó. 719. Conjunto de três peças, tá vendo? Tem ela assim, branquinha. Mas essa branquinha é bom pra que tem uma área maior, né? Aí tem as cadeiras, né? Como a área lá em casa é bem pequena, tem que ser dessa aqui, ó. Eu quero fazer uma pequena área gourmet pra mim. Também tem aqueles banquinhos ali, ó. Achei lindos aqueles banquinhos. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Poderia comprar uma mesa. Só a mesa, ó. Os banquinhos, ó. Também é uma gracinha esses banquinhos, né? Muito bonito. Os banquinhos custam 69 reais. Banco de madeira. Esse aqui. 54. Será que é esse aqui mesmo? 54 reais. Isso, hein? Não sei, né? Vamos ver. Se é 54, se é 69. E acho que é assento quadrado. Ah, é assento quadrado, ó. Realmente é assento quadrado. Cuxa 69. E esse custa... Esse aqui, ó. Esse aqui eu acho mais bonito do que aquele outro. Ó como ele é bonito o design dele, né? É estilo jeans. Eu gostei muito dele. Né? Então, aqui também tem aquelas outras cadeiras. Porque não pode mudar, né, gente? Eu vou dar um exemplo. Se eu não gosto dessa cor, quero outra cor. Eu não sei se pode trocar pela outra cor ali, né? Outra cadeira também eu não sei, né? Aí tem que saber ver as condições. Agora aqui, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui. Quanto é que tá custando essa cadeirinha aqui, ó. Né? Olha. Ela é de... Ela é de plástico. Ferro. E plástico, né? Agora, quanto custa? Eu não sei se tem aqui. Tem não. Não tem preço, não. Eu não sei quanto custa. Deve ser mais uns uns 60 e pouco. Pra 70, mais ou menos isso. Cada uma, né? Eu acho, né? Então, é isso aí, gente. Curta, dê seu joinha. Compartilhe. Ative o sininho pra receber as notificações quando o YouTube mandar pra vocês. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tá certo? Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.